E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Pedro... Eita! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, deixa eu... Cara, essa mira do Leon é muito horrível, velho. Eita, olha quem chegou aqui pra festa. E aí amigo, tudo bom? Tchau, tchau. E você, quer perder a cabeça também? Ele não morreu, vocês viram? Pessoal, de antemão já vou pedindo pra vocês deixando o seu like pra ajudar aí na divulgação da nossa querida... do nosso querido vídeo. E eu vim convidar vocês para... Olha, perdeu a cabeça também? Vim participar de uma live que eu estarei fazendo sexta-feira, às 21h30. Lembrando que vai ter live toda sexta-feira, nesse horário, pessoal. Aqui no YouTube, tá? Não é apenas nessa sexta, todas as sexta-feiras. Espero... Conto com as presenças de vocês e espero encontrar vocês lá na live. Mando salve pra todo mundo, a gente conversa, é bem legal. Nossa, eu fiquei de uma embaralhada ali, vocês viram? Também queria recomendar, pessoal, a loja Xbox Brasil Digital. Os links estão todos aí na descrição, eles têm umas promoções lá bem maneiras. Eu deixei um link aí pra vocês baixarem quanto o Break no Xbox One por... Deixa eu acertar esse cara aqui... Por apenas R$44,00. Imagina só um jogo que é lançamento no Xbox One por R$44,00. É muito barato. Então baixem lá, sem medo, pode confiar... E vocês vão gostar muito. Bom, vamos prosseguir. Agora o nosso caminho aqui é outro... Chave da insígnia. É agora que a gente entra. Cara, essa música, sem dúvida, deixa os gamers muito mais, muito mais calmos e tranquilos. Pera que é só passar aquela queridinha porta aqui, né? Já nos acontece isso. Olha, eu vou... Deixa aqui. Porra, o pior que vai ter que encartar, né, velho? Eu ia recarregar o nosso querido rifle e ia trocar as balas de... TPM... Por balas de... Riffler. Outra Spinal. Vamos abrir daqui e prosseguir. Pessoal, se possível aí, se vocês puderem deixar um favorito no vídeo, isso ajuda demais também na divulgação. Comente aí o que tá achando da série de Resident Evil 4, trazendo um grande clássico do passado. Com os gráficos bem melhores. Lembrando que essa é a versão Ultimate HD Edition e eu melhorei os gráficos dela no painel de controle da Nvidia. Então, é o máximo que o meu PC pode mostrar de Resident Evil 4. Eu tenho algo pra você. Eu tenho uma seleção de coisas boas por venda, stranger. É, tô sabendo. Vamos vender algumas coisas aqui porque a gente tá cheio de muito. Realmente, eu vou vender isso aqui. Spinals. Grande Ruby. Cara, eu não sei se isso aqui... Eu acho que isso aqui deve dar pra colocar na máscara. Mas vamos fazer um teste, tá? Estoque para TMP, sem dúvida, isso aqui é muito bom. Porém, eu não sei se eu vou ter espaço pra colocar agora. É, ele é 4. Vou ter que me livrar de um Egg desse. Eu que lhe agradeço. Vamos melhorar aqui a nossa TMP. O Firepower, sem dúvida. Reloaded Speed. E La Capacity. Firepower. Reloaded Speed. E a Capacity também. Obrigado. Deixa eu só dar uma verificada aqui. Se neste tesouro dá pra combinar estes dois. Não, não dá. Mas então, por enquanto, eu ainda não vou os vender. Vai que, né... Vamos esperar um pouco mais. Lembrando que não vai ser essa pistola que eu vou usar. A pistola que eu vou usar é uma que a gente ganha por completar a quest dos medalhões. E a Punisher, né? A castigadora. Está tudo pronto aqui. Vamos embora. Ah, deixa eu só dar uma equipada nisso aqui. E vamos usar um pouco a nossa querida TMP. Com isso aqui, a precisão dela é muito melhor. Em vez do Linho ficar assim, ó. Em vez do Linho mirar desse jeito. Vamos lá. E eu acho que eu acabei melhorando sem querer o... A... A... A cadência dela. Eu acho que a cadência dela não tem melhora. Eu acho que nesse jogo não. Olha onde a gente chegou. Eu acho que não tem mais nada aqui. Ó. Vamos mostrar para esse cara do que a gente é capaz. Dinheiro e munição. Lembrando que todas as coisas de munição são... Dessa cor mais... Da cor vermelha. O dinheiro da cor branca. Ervas da cor... Verde. E azul, se eu não me engano, também é dinheiro. É, eu não consigo nem dar um tiro só. Vamos ver. Claro que consigo. O controle aqui do Xbox One é bem... Incrível. Oh. Calando. Viu? Duas balas é melhor do que nada. Aqui eu acho que na próxima vez que a gente encontrar o cara... A gente já consegue a nossa queridinha... Castigadora. Eu prefiro muito mais ela... Porque ela vara... Os... Fica aí, amiguinho. Tchau. Muito obrigado aí pela cooperação de todos. Desculpa. Eu vou te ver se eu consigo chamar mais zumbis pra cá. Zumbis não. Ganados. É, amiguinho. Hoje o negócio tá feio, hein? Eu vi algum aí, ó. Esse daqui. Descansa um pouco aí, tá? É nóis. 10 de 15. Opa. Alguém errou, hein? Ó, como eu pôr eles pra descansar. Tá doendo a perninha, tá? Fala pra mim. Ih! Mano, vocês perceberam uma coisa ali, ó? Meu sangue no coisa do cara? Dá pra vocês serem FDPs. Morou? É bom, tomando um pouco de dano, que aí eu posso... Utilizar... Os nossos eggs. Eu acho uma pena Resident Evil 4 não ter... Não ter modo de... Trocar de arma pelo... Pelas setas do... Do controle. Isso eu acho uma... Uma coisa que ele pecou bem, hein? Ó, vamos deixar ela ser explodida ali. Pra eles subirem. Vamos pegar aqui um olho de gato verde. Ah, eu acabei pedindo o bagulho de rodar tudo. Vocês viram? É, três. Parece que eu consegui. Vamos pegá-lo. E temos um aqui. Vem aqui. Lembrando que eu ainda não olhei no mapa nenhuma vez para saber aonde eles estão. E os outros estavam. Não temos lugar para colocar ainda. Nossa, granada. Olha, parece que temos uns mortos aqui. Só dar uma conferida aqui no meu Y. Pra ver o meu mapa. Pra ver se eu não esqueci nenhum dos... Queridinhos, né? Achei que o jogo tinha lagado. Vou explodir o crânio dessa senhora aqui. Porque ela não está ali de bobeira, né? Né, senhora? Senhora. Vai dar um mergulho, cara. Você viu? Ela falou, vai mergulhar. Desculpa, pessoal. Não sei se é engraçado. Peraí que eu vou correr pra cá pra ela errar. Tchau, amigo. Vou mergulhar aí pra você também. E ainda fica feliz, você viu? Ele fala, ia! Vai mergulhar! Amigo, agora aqui vai ter um presente pra nós, ó. Olha lá, uma cobrita. E vai nos dar um egg. Egg. Olha o que temos aqui. Também garotei um desse lado também. Não, não é aqui. E um lá. Acertei todos os 15. Vamos em frente. Para que logo, logo a gente possa estar trocando ele pela nossa querida castigadora. Tchau, amigo. Pessoal, aqui tem um segredo pra matar todos esses corvos aqui de uma vez. Ou você joga uma cegadora. Eu prefiro uma cegadora, porque eu acho que essa daqui eles vão começar a voar um pouquinho antes. Quando ela já cair. Mas uma granada dessa daqui também dá. O que você vai ganhar se você jogar uma cegadora? Você vai ganhar só um monte de gold. E uma cegadora também. Isso não é ótimo? Ganhamos um pouquinho de dinheiro. Vamos aqui continuar. Mas dá pra pegar esse Spinal. Dá pra pegar Spinal. Engolindo de... Acabou o tom errado. Calma, hein. Caraca, velho. O que tá acontecendo comigo? Devagar. Tem. Vamos descartar, né? Porque não tem espaço. Mas aí eu pergunto. É melhor não ter espaço com... Porque estamos cheios de itens. Ou ter espaço e não ter item nenhum. Vocês estão percebendo esses rugidos aqui? Tá, pegar esses bullets aqui. Parece que não tem nada. Vamos entrar lá. Espera aí aqui. Não tem não. Oh. Esse... Essa... Olha o que temos aqui. Bala de rifle. Bom, tomara que ele vende a... Madeira, eu ia falar. Tomara que ele vende a maleta maior. É, não vende. Aqui, ó. Vamos ganhar a nossa Punisher. Mas primeiro... Vou vender a nossa pistola. Headgun. É isso? É isso? Obrigado. É isso? É isso? Obrigado. Ó, temos um olho de gato verde ali. O que eles colocaram ali, né? O que eles colocaram? A nossa querida Punisher. Faz um barulho... Piu! Quando atira. O que eles colocaram? É claro que a gente vai melhorar ela. O que eles colocaram? Não dá pra melhorar mais nada. O que eles colocaram? O que eles colocaram? Ainda, né? Mas vamos... Opa! Vamos dar uma melhorada aqui. Ver se a gente consegue combinar isso aqui. É, parece que não. Mas é aqui. É aqui. Temos dois. Olho de gato verde. Ah, e eu sei onde a gente consegue o amarelo. Isso provavelmente vai dar muito dinheiro, cara. Isso vai dar muito dinheiro, pessoal. Bom, meus lindos, eu vou estar encerrando este vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de estar se inscrevendo no canal. Se você ainda não é inscrito, segue nosso canal lá no Azubo. Isso vai ajudar a gente a produzir conteúdo melhor e mais bem estruturado para vocês. Deixe o seu like se você ainda não deixou. Comente, se possível. Dando, assim, sugestões, dicas e opiniões. Olha, até rimou. Isso é tudo, pessoal. Valeu. Valeu. Valeu.